Ariel Skinner Espirro lança, quem tá afim de transar Espirro lança, a chorrada vai rolar Espirro lança, quem tá afim de transar Chabadim, eu tô chabadim Ela encosta no bailão, trouxe um bordo pra nós dois fumar E eu pra aquele lança na mão, avistei a vítima que vou machucar Espirro lança, a chorrada vai rolar Espirro lança, quem tá afim de transar Espirro lança, a chorrada vai rolar Espirro lança, quem tá afim de transar Chabadim, eu tô chabadim Eu tô chabadim, eu tô chabadim Eu tô chabadim, eu tô chabadim Legenda por Sônia Ruberti